Ah, eu não gostei daqui, não é, eu não gostei não, tá errado? Pra você abordar, pra você parar, pra você fazer uma busca pessoal, pra você interpelar uma pessoa, tirar o direito dela ali, nem que seja momentaneamente, você tem que estar muito bem embasado, você tem que saber o que vai fazer. Não é só você, ah, eu acho, não, né, o achismo te leva pro buraco. Você tem que ter alguma coisa que fala com quem você vote, que nem você vota, aborda o cara, o cara tem passagem. Aí você pega um documento dele, ou ele nem dá documento, ele dá uns dados. Daqui a pouco volta procurado ou foragido, e aí? Então a sua abordagem surtiu efeito. Você volta lá, o cara tá com três, quatro peteca de droga no bolso. Aí ele olha pra você assim, a mãozinha dele abre repetidamente, caiu um negocinho, ele sai andando duro, branco nessa parede. Você volta, o cara passa do seu lado durinho assim, né, pra lá e pra cá. E não adianta o pessoal querer copiar, pra não fazer, quem é do crime e tal. O corpo fala, aí você volta naquele cara, aborda três peteca no bolso, a petequinha ali. Ô, meu filho, por que você jogou? Não, não fui eu que joguei, senhor. Tá, então apareceu, fez assim, apareceu. Ô, senhor. É isso, então não se aborda. Ele falou uma vez comigo, aquele cara, eu falei, calma, filho, não é assim não, meu filho. O que você viu de estranho? É o tirocínio. E o tirocínio, você não tem escola de tirocínio. Você não tem um aprendizado de tirocínio. Você não tem como ensinar o tirocínio, fazer um curso de tirocínio. Ó, qual diploma aí, ô, Snyder? Seu tirocínio, não existe isso. O tirocínio, você forma o seu tirocínio. Você forma a sua forma de ver, olhar, que você vê e olhar tem diferença. Vê uma coisa, olhar outra, na linguagem policial, na linguagem de rua. Então, o que ele falou aquele dia, eu questionei dessa forma. O tirocínio...